Música Voltamos com o segundo bloco do Jornal da Câmara, são 9 horas e 20 minutos. Na última sexta-feira, a Câmara Municipal de João Pessoa entregou o título de cidadão pessoense ao repórter fotográfico Olenil do Nascimento. Seu Olenil do Nascimento tem 71 anos de idade, 59 anos dedicados à fotografia e nasceu no município de Mamanguape. Você vê aí imagens da sessão. Seu Olen, como chamamos de maneira carinhosa, foi homenageado numa sessão solene, bem prestigiada, com a participação de muitos vereadores da casa, que falaram do profissionalismo e da criatividade do fotógrafo. Ao longo dessas quase seis décadas de trabalho, ele fotografou publicidade, a vida política de João Pessoa e do Estado, o cotidiano da nossa capital, a arquitetura histórica de João Pessoa. Seu Olenil fotografou vereadores, prefeitos, governadores, presidentes da República que passaram pela Paraíba. A propositura foi do ex-vereador Zezinho, do Botafogo, e entregue pelo presidente da casa, o vereador João Corujinha. Hoje a gente entrega essa comenda a ele, na minha gestão, me sinto muito honrado com isso, saber que Olenil tem história aqui na casa há muito tempo, como fotografando todas as sessões, em contato com os vereadores e marcando história nessa casa, né? Não só como fotógrafo aqui, mas de João Pessoa, como ele tem um olhar pela cidade, esse grande olhar dele em fotografia, isso nos representa bem. Para mim é motivo de orgulho estar aqui na Câmara Municipal e na data de hoje receber esse título cidadão que a Câmara me concede. Faz bastante tempo que eu estou aqui, já estou aqui há 15 anos, e hoje, graças a uma propositura do vereador Zezinho, do Botafogo, e através do vereador João Corujinha, eu estou recebendo esse título de cidadão. É um título que eu vou dividir com todo o meu pessoal da Câmara, todos, principalmente o pessoal que faz a comunicação, que eu trato como se fossem meus irmãos. Eu tenho a Câmara como a minha casa, a segunda casa, e tenho meus amigos de trabalho como meus irmãos. Me sinto muito satisfeito, estou muito feliz no dia de hoje por receber essa comenda.